Oi, 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 gente. Oi, Manu. Oi, cara. Tava com saudade já. A gente só se vê nos stories, né? Oi, gente. Parabéns, depois do aniversário dessa semana, nem te dei muita bola direito. Eu só dei muita bola no Instagram, não consegui falar direito contigo. Não, me deu super bom. Não foi uma canceriana, não foi o suficiente para uma canceriana. Foi um padrão muito na mina de afeto. Mas é que eu sou uma canceriana com ascendente em ares. Meu ascendente me salva da carência. Sabe que a Gabi, nossa amiga, vai ter o bebê dela agora, acho que no próximo domingo, no outro deve nascer. Vai nascer o menino, o João Pedro, ele é de câncer. Eu falei, Gabi, tu vai ter o filho homem do símbolo. Melhor símbolo. Vai ter o filho homem, ele vai te amar. E logo ela, que é super delicada, né, Gabi? Um beijo, Gabi. Um beijo, Gabi. Gente, boa tarde a todas. Boa tarde a todos. A gente está super feliz que a gente vai recomeçar aqui o Clube do Livro. Feito especialmente para todas as mulheres, para todos os homens que acompanharam durante meses o nosso curso Feminismo Porque Lutamos. Quem estiver aí assistindo e não curtiu o curso, não ficou sabendo, foi um curso que mais de 50 mil pessoas participaram, mas está tudo gravado lá no YouTube da UJS. Eu vou deixar aqui o link nos comentários para que vocês que perderam alguma aula podem ir lá. E toda quarta-feira, às 16 horas, nesse mesmo bate-local, a gente vai virar... Hã? Quinta! Hoje é quinta! Não, é quinta... Quinta às quatro. Eu devo falar do quarto, mas eu estou perturbada. Isso, não. É que final de quarentena, gente, a gente comentava aqui que é tanta live, tanta coisa, que a gente já está ficando doido. Mas, então, toda quinta, às 16 horas, a gente vai estar aqui para discutir livros feministas, contos e tudo mais. Eu e Manu, com autoras, com leitoras, e a gente vai fazendo essa programação. Então, eu confiro. Obrigada, Manu, por estar aqui. Obrigada a vocês que estão acompanhando no Face. Desde o início do isolamento, às quintas, às 16, a gente fez o Clube da Leitura. Eu recebi um conjunto de autores, a gente recebeu, vou tentar falar de cabeça, a Márcia Tiburi, depois a gente recebeu a Escolastique Mukassonga Notro, que é uma escritora de Ruanda. A gente recebeu o Juliano da Empoli, autor de Engenheiros do Cal. A gente recebeu o Silvio Almeida, com Rascismo Estrutural. A gente fez uma edição com as obras Literatura Queer, com o Gian e a Natália Polessa. Na semana passada, a gente fez um para celebrar o final, assim, eu cansei um pouco desse formato, com a Débora Diniz e a Márcia de novo. A Márcia abriu e fechou, né? Aí, sobre literatura, exílio, violência política. Aí, a gente, então, está tentando migrar, eu e a Karina juntas, para um clube... É uma mistura de duas coisas, o Clube do Livro e um espaço de discussão de obras de autoras feministas. E aí, para fazer essa transição, então, várias de vocês me pediam, no outro Clube do Livro, a gente decidiu falar sobre os meus dois livros, mesmo que eu esteja com essas orelhas de quem está terminando o terceiro. E aí, vai mudar de lugar. A Karina que vai estar lá comigo. As olheiras em homenagem à maternidade, que é uma marca, né? É, exatamente. Mas agora elas são, porque a gente costuma, né? Então, para ter silêncio em casa, a gente brinca, eu e o Duca, que o horário dele é das 11 da noite às 3 da manhã. E o meu horário é das 5 da manhã às 8 da manhã. É o... As 3 horas de silêncio minha e as 4 horas, ou duas, dependendo da noite, do silêncio dele. Nossa, que legal. Mas então, gente, o livro de hoje é aqui, Revolução Laura. É o livro incrível, da Manu. Ah, você tem a versão popular, eu tenho aquela primeira que saiu. É, são duas, são duas lindas. Cada uma tem uma... Muito massa. Pois é, Manu, vamos começar o seguinte, então. Você falando um pouco do livro, assim, fazer uma introdução, e aí depois a gente faz um bate-bola. Queria avisar todo mundo que as perguntas vão ser feitas aqui nos comentários, ou no YouTube, ou no Facebook. Então, quem quiser, deixa aqui nos comentários mesmo, que a gente vai pescando e vai fazendo aqui para a Manu. Eu até pedi para a turma ver, porque eu não achei a transmissão no YouTube, sabe? Está rolando, deixa eu ver. Está dando tudo certo? Vê com a turma se está dando tudo certo. Tá bom, confira aqui, enquanto você vai introduzir. O assunto está dando certo. Enfim, não deu certo para mim aqui. Vou ver antes de começar. Está sim. Está tudo certo? Para mim não apareceu. Eu até apaguei o videozinho que eu tinha feito no Rio, só para o YouTube, porque não estava aparecendo no YouTube. É, a turma está dando tudo certo. Mano. Está tudo certo? Está dando certo. Para mim não apareceu. Até apareceu. É como a gente está cruzando. Hoje, particularmente, rolou uma mega operação no Facebook, que ninguém sabe o que é, que eles reduziram o alcance de todas as redes vinculadas com a política. Hoje. É uma coisa super estranha. Estranha, entre aspas, tá, gente? Estranha. O que está acontecendo hoje no mundo da internet, mas o assunto não é esse. O assunto é o livro. Fala, Karina. Não, então. E aí eu acho que você podia, Manu, introduzir aí o livro, falar um pouco do contexto que ele é escrito. e aí eu levantar algumas coisas que chamou atenção para mim e aí também o público, nos comentários, a gente pescar algumas perguntas que a gente tiver e a gente vai fazendo um bate-bola. Esse foi o livro que você escreveu sobre a sua maternidade, sobre a sua experiência toda sobre isso. Foi, então. Na verdade, assim, eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro sobre isso, né? Porque a maternidade, ela é um processo individual, eu tenho muita clareza sobre isso, é muito solitário, muito individual e acontece de uma maneira para cada mulher, assim. E também eu sempre tive muita consciência, ô, Laura, se tu tá brincando de Lego, por que que tu deixou esse barulho no fundo? Ah, tu tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Ah, ok. Tá muito ruim o barulho para vocês? Não? Nem dá para ouvir. Então, a gente... Então, o que eu tava dizendo é que eu também tenho muita noção de que eu sou uma... Exerço a maternidade de um lugar dos menos vulneráveis possíveis, né? Como se fosse um experimento científico, eu ia dizer que eu consegui isolar todos os fatores de vulnerabilidade de exercício da maternidade. Então, eu... Primeiro, tenho um companheiro que divide responsabilidades comigo e isso no Brasil é uma raridade, né? Não só do ponto de vista de todos, né? Quer dizer, de reconhecer na certidão de nascimento, o Brasil tem seis milhões de crianças sem reconhecimento paterno na certidão, de... Bom, depois de reconhecer, compartilhar responsabilidades econômicas, porque uma parte grande dos homens tem o nome na certidão de nascimento e não paga, por exemplo, não paga nenhuma despesa da criança, nem sequer a pensão, os alimentos, né? Depois de ter regrado. Terceiro, dividir responsabilidades reais com esse companheiro, ou seja, todo o conjunto de responsabilidades da rotina de uma criança, que é o que mais... Que é o que a gente chama de trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico relacionado à maternidade. Tem vários estudos da OCDE, que mostram que, sim, a mulher sempre trabalha mais que o homem dentro de casa, né? Mas ela trabalha mais à medida que tem mais filhos, ou seja, o filho é o elemento de aumento do tempo desse trabalho dentro de casa. Digamos assim, né? É quando um mais um deixa de ser dois, né? Mesmo, assim. Ou um mais um mais um deixam de ser três, né? Não é a mera soma das pessoas presentes na casa à maternidade. E também que eu não tinha vulnerabilidade econômica, que no Brasil é também algo raríssimo, né? Nós somos um país pobre, embora às vezes a gente tente fazer de conta que não é, né? Nós somos um país em que as pessoas são pobres e as crianças são criadas por pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Então, eu também nunca imaginei que eu fosse escrever por causa desse monte de fatores, assim. Só que acontece que quando acabou o processo eleitoral de 2018, eu tinha alguns caminhos, né? Um caminho que era o que eu achei mais, assim, de transformar o meu trabalho em algo relacionado às fake news, em função do que eu tinha vivido particularmente, né? Então, tentar transformar aquilo que me machucava, que fez, enfim, que destruiu uma parte da minha vida em algo positivo, né? E, ao mesmo tempo, uma amiga, que é uma amiga escritora, que é a minha editora, me perguntou se eu achava que outra mulher ia passar pela minha experiência de ocupar o espaço público que eu ocupei, né? De tanta relevância, com uma filha tão pequena. E eu respondi que achava que não, e que talvez o melhor caminho... Ela me falou, bom, talvez o melhor caminho para que seja mais rápido que isso aconteça de novo seja para escrever o livro. E aí, então, ela me convenceu a escrever. E ele é um livro de pequenos relatos. Então, eu sempre critiquei muito... Não é uma crítica absoluta, assim, né? Acho que é evidente que a gente tem que ter livros altamente sofisticados e complexos, e a ciência exige isso. Mas a maior parte dos textos que a gente produz são textos que eles não dialogam com a vida das pessoas, né? Então, a gente fala, por exemplo, sobre divisão sexual do trabalho desde o tempo, mas as pessoas vivem isso na prática, né? As pessoas conseguem viver, entender, sentir isso nas suas rotinas. E eu sempre achei a forma uma coisa determinante para o avanço da consciência das pessoas, né? Para mim, nada foi mais importante para discutir divisão sexual do trabalho do que um livro que não tem essa expressão nenhuma vez, né? Como é o Revolução, Laura. O que deixa claro, assim, primeiro, né? Que não é igual se mulher e ser homem no nosso país, e que o espaço público é o lugar em que isso é mais estranhado, porque isso já é muito difícil ser mulher, e eu fui uma mulher muito jovem em espaços que não eram ocupados por mulheres jovens, agora, numericamente, são muitas, tem um número muito maior de mulheres, né? Mulheres deputadas federais, jovens, quando eu fui, não tinha nenhuma, né? Era uma solidão absoluta, assim, enlouquecedora. Mas, então, não é um ambiente fácil para nós, mas para o exercício da maternidade, como uma lógica que não seja a lógica masculina, né? Não existe. Então, era como se me dissessem, assim, tu até é aceita, desde que tu reconheça que a lógica de exercício do poder te impõe um exercício da maternidade igual o da paternidade, ou seja, de absoluta desresponsabilização, de terceirização de cuidados, né? Então, a maternidade, ela acabou me produzindo, Karina, um negócio que eu nunca tinha tido antes, nem na minha militância feminista. A ideia de que o exercício, primeiro, né? A ideia de que o exercício do poder, a forma como o poder é exercido, né? Também é algo imprescindível de ser refletido pelas feministas, né? Não é só ocupar o poder, né? É transformar o poder que nós queremos ocupar, né? Então, e isso foi algo natural, não foi pensado, né? Eu simplesmente, primeiro, não concorri à prefeita numa eleição em que eu liderava, assim, mais do que lidero hoje, por exemplo, né? Então, assim, não concorri naquele cenário de 2016, porque eu tinha uma filha muito pequena, e isso é muito pouco valorizado, porque as pessoas gostam muito da ideia de uma super mulher que fez campanha com a Laura, mas as pessoas não gostam de falar sobre a mulher que não fez campanha com a filha de meses, enquanto os homens fazem, né? Por quê? Porque aquele ali debate sobre, não era sobre o que eu não fiz, é sobre o que os nossos adversários fazem, né? Ou o que outros homens aliados nossos fazem, né? Não era sobre mim, era sobre o bebê naquela ocasião concreta, né? É possível, é sobre o mito de que a minha mãe me dizia, eu até achei que a minha mãe ia ficar brava quando ela lesse o livro por causa dessa parte, a minha mãe sempre me disse que filho não mudava nada na vida, né? E é uma mentira, é um mito criado para nos colocar um conjunto de trabalho sem fim e uma ideia de que a gente tem que ser igual em tudo a intermaternidade, mas é impossível, como é que tu soma, né? Eu falo para as pessoas, olha, como é que tu escreve? Olha, porque eu não faço no ginástica, eu não corro uma hora como eu corri antes da Laura nascer, uma hora por dia, o meu dia continua tendo 24 horas, então é uma hora e meia que eu não uso mais, eu usava antes, eu tinha muita saúde mental fazendo aquilo todos os dias, né? Ok, então, uma hora e meia, uma hora e meia é um lotifúndio de tempo, entende? Então, assim, um, a ideia de que dá para fazer tudo e dois, a ideia de que o espaço público ele não é feito para as crianças porque ele é, ele não é feito para as mulheres, porque num mundo em que quem cuida das crianças são as mulheres, dizer que as crianças não podem estar é dizer que nós não podemos estar, né? De um outro jeito, que escancare a rotina de cuidado que uma pessoa requer até se tornar um trabalhador adulto, né? Ou seja, é algo que a sociedade faz, é invisibilizado, é naturalizado e também nos aparta do poder. E eu acho que tem uma outra dimensão que para mim foi importante, assim, descobrindo, que é a ideia de que eu não tinha muita noção. Eu até tive noção um pouco, uma época antes, num outro assunto que eu até às vezes debocho agora, que agora todo mundo namora com todo mundo no Congresso, né? Cheio de casal de deputado, né? Mas no meu tempo, a primeira pessoa que assumiu um namoro com um deputado fui eu, talvez porque eu fosse a única jovem na época, entendeu? Então as outras pessoas estavam em outras fases da vida já, agora que tem mais jovem, tem mais gente com crushzinho dentro do Congresso, namorados, comemorando, eu fico feliz. Mas naquela época eu já senti que a ideia de que o afeto podia fazer parte da política era vetado, né? E agora, durante a campanha com a Laura, não na campanha, mas na não campanha, na gestação, eu também me dei conta disso, né? Que admitir que eu queria ter aquela filha e que eu amava aquela filha e que ela ia sim ocupar um espaço na minha vida, né? E que esse espaço era um espaço que ia mudar a minha militância e que ia mudar toda a minha rotina. Isso também era algo demarcatório, por mais louco que pudesse parecer. Por quê? Porque o mundo do trabalho e a lógica que o capitalismo impõe de que o trabalho é o trabalho é o trabalho é o trabalho que tu tem que amar o trabalho e é uma coisa no sentido não de ser feliz trabalhando, né? Mas é uma ode a que aquilo ali é o espaço que tu mais produz, né? Que tu mais... A produtividade, exatamente, que aquilo ali é a tua produtividade, na verdade, né? Como se gerar uma vida e criar de forma afetiva num posto também trabalho só que de outro tipo, né? que isso também era algo avançado porque eu me dei muito conta que muitas mulheres feministas como eu não se sentiam acolhidas no movimento nem de mulheres porque não existia espaço para falar sobre isso, era como se existisse assim, bom, é isso aí, é o filho mas a gente tem que voltar para o trabalho que é um pouco da lógica da geração da minha mãe em que a maternidade era compulsória, né? O trabalho era uma conquista, né? Então, também eu vivia a maternidade num momento de reequilíbrio, digamos assim, do movimento de mulheres das nossas lutas. Agora, uma parte, óbvio, né? Por isso que eu falei lá no início de um tipo de pessoas que não vivem a vulnerabilidade que o nosso país impõe. Mas também foi isso que fez eu me dar conta do que é a dimensão do Estado na vida das mulheres mais do que em qualquer outro momento da minha vida, né? Tipo assim, eu sou uma defensora de políticas públicas desde os meus 15 anos, mas foi a maternidade que fez eu me dar conta da dimensão da questão de gênero na construção da desigualdade econômica brasileira, entendeu, Karina? Porque é óbvio que a mulher está em espaços, né? Que a mulher é excluída de espaços que o homem não é na nossa sociedade. Mas existe um marcador dessa exclusão e esse marcador é a maternidade, né? É isso que faz com que as mulheres percam mais emprego, é isso que faz com que as mulheres faltem a trabalhos que não são seletistas para levar no posto de saúde quando não tem organização e quando não tem consulta. A ausência do turno integral na escola, do turno inverso, da creche que faz essa mulher não conseguir se reorganizar na vida como estudante. Então, é isso que faz as meninas evadirem da escola, do ensino médio, do ensino fundamental. Então, eu pensava assim sempre, eu vou terminar dizendo isso, poxa, se eu que tenho uma maternidade com menos fatores de vulnerabilidade possível, eu nunca questionei isso, né? Pô, a pessoa tem tudo, tem parto, tem leite, tem marido, tem quem divide, tem creche, tem rede de apoio, que é uma coisa fundamental para as mulheres. Pô, se para mim é essa barra, como é que é para as pessoas que não tem isso, entendeu? Que não tem creche, que não tem companheiro. Então, o exercício de olhar o meu privilégio, a minha menor vulnerabilidade, porque são direitos, certo? Da criança, da paternidade, meus, e do acesso a essas políticas. Mas, de olhar isso e pensar assim, meu Deus, como é que fazem isso? Sabe? Como fazem isso? Como fazem sem ter com quem dividir? Não dividir do ponto de vista romântico, dividir do ponto de vista da barra que é, entendeu? Então, me ajuda a segurar essa barra, que é gostar de você. Acho que foi feito para um filho, sabe? Esse bagotinho está bem para filho. Foi bom. Manu, tem muitos comentários legais aqui. Enquanto eu falo aqui, você dá uma olhada também nos comentários. Muita gente falando, né? De como se viu no livro, né? Porque eu acho que, por mais que sejamos mulheres distintas, né? O exercício da maternidade, como é algo socialmente construído, tem muita coisa em comum também, né? E eu queria que você falasse um pouco, porque hoje você, agora a gente está licenciada, né? Mas eu e você éramos até há pouco tempo presidenta e vice-presidenta do Instituto, e se fosse você, que é um instituto de combate às fake news. E a sua maternidade foi permeada por fake news e por um discurso de ódio assentado em um monte de mentiras. Muito antes da Laura nascer, inclusive, inventaram que você estava viajando para os Estados Unidos fazer um enxoval com dinheiro público. Depois, quando a Laura nasceu, relatos do seu parto foi divulgado no sentido de diminuir como é que você, defensora do parto humanizado, fez uma cesárea, né? Ou seja, é um misto do fake news, mas também de uma exposição da sua vida privada, né? que marcou muito isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a minha impressão lendo esse livro é que você, ao invés de... Porque você podia ter duas reações, né? Dizer, eu vou me... proteger aqui a minha filha, eu vou proteger do meu exercício da maternidade, mas isso minha impressão é que te deu força pra enfrentar, né? Porque... E tomar o tema das fake news como uma questão também de honra sua, de militância sua, porque você viveu na pele, mas também a sua filha viveu, né? A quantidade de relatos de agressão que você relata no livro é muito impactante e eu tava contando aqui antes de entrar no ar que eu relio o livro agora e eu não consigo não chorar todas as vezes, copiosamente. então eu queria que você falasse um pouco disso. Eu não releio pra não chorar, a Karina sabia disso, ela fez a pergunta que ela quer assim, quer que eu não vou chorar sozinha, eu vou dizer que eu tô assim no auge da TPM, então se eu começar a chorar vai ser assim. E eu não preciso de TPM porque eu sou canceriana, eu choro por qualquer coisa. Eu também não preciso, depois que ela me dizia assim, eu lembro quando eu tava grávida, eu sempre falo isso pra Gabi, diziam assim, tu tá chorando mais? Eu falei, tô, então tem uma notícia pra te dar, nunca vai passar. Não é do hormônio, não é do hormônio. Então, na verdade assim, eu acho que eu vivi todas as fases, né, porque é tudo muito intenso e eu acho que num certo sentido eu tenho uma característica que é minha, assim, da vida, não sei em que momento eu desenvolver isso, talvez quando eu fui uma adolescente obesa, né, e eu sempre atribuo muitas características da minha personalidade a isso, né, ao fato de eu ter sempre levanta sacode a poeira e dá volta por cima, assim, na juventude, porque também era um tempo em que ser uma jovem obesa era muito mais doloroso, não individualmente, socialmente, tinha muito menos espaço pra falar sobre isso, pra ser acolhida, né, era sempre visto como uma, a pior coisa que uma mulher branca podia ser era uma mulher branca obesa, né, como eu fui. Então talvez venha disso essa característica que eu tenho. Mas assim, Karina, quando começou isso tudo, né, tinha uma sensação que ela é cada vez menor e ela ainda é, mas ela ainda existe, até eu tô terminando o livro, o livro não vai sobre fake news, né, então tem uma parte que eu falo sobre isso que é a solidão de viver isso. Por quê? Porque as pessoas, por isso que eu e o Jean, por exemplo, nós tornamos tão amigos, porque as pessoas, elas até hoje não sabem o que é, entendeu? Elas não sabem o que é mineração de dados, né, elas não sabem o que é robô, elas não sabem o que, como eles constroem essa lógica da fake news e da rede de ódio, como isso anda conectado intrinsecamente, né, combinando os robôs e os dados minerados, então as pessoas não sabem, ainda hoje, em 2020, depois de 2008, depois de 2008, depois de eleição, de eleição, elas usam a expressão fake news, elas entendem que existe, mas elas não sabem o que que é, certo? Tu imagina como era isso em 2014, a primeira vez que eu, eu sou, eu vou falar a coisa boa só pra falar da ruim, tá? Eu sou a mais votada aqui desde 2004 nas eleições, então eu não tenho um problema de sair na rua e as pessoas não gostarem de mim, ao contrário, as pessoas sempre foram muito generosas comigo e minha trajetória política sempre contou com essa generosidade das pessoas, mas em 2014, eu falei pra turma, eu não tenho mais como fazer campanha como eu fazia, porque eu fui agredida por causa de matérias mentirosas na internet, e as pessoas achavam que eu não queria fazer, porque como eu já tinha, eu tinha muitos votos, tinha feito meio milhão de votos, eu precisava de 30 mil votos, as pessoas diziam assim, ah, ela tá eleita e ela não quer fazer campanha, as pessoas, nossas amigas, entendeu? E eu dizia, gente, não é sobre isso, estão, tem pessoas, grupos organizados me agredindo. Bom, eu fiquei grávida, aí inventaram que eu tinha ido pra Miami fazer um enxobal, as pessoas me diziam assim, mas por que que tu foi? Eu não fui, nem fiz enxobal, nem conheço Miami até hoje, por sinal, nenhum preconceito, simplesmente tem muito lugar pra conhecer, não dá na minha agenda de lugares pra conhecer, não é o prioritário. Mas, por que que não viajou com o teu marido? Como assim? A culpa é minha que eu viajei com o meu marido? Vocês não estão entendendo, eu tinha tirado uma licença, que era a única licença que o cara abre mão do salário até no final de semana pra viajar. Claro que isso incomodou todas as pessoas que não tiram licença pra viajar, que ganham diária pra viajar, era uma coisa óbvia que tava acontecendo, entendeu? Aí inventaram, até a culpa, por que que tu foi? Eu falei, como? A culpa é minha? A gente tá falando sobre mim, que é a lógica do estupro, mas por que que tu tava com a saia curta? Porra, a culpa é minha que eu fui, a culpa não é de quem tá mentindo. Então, muda a lógica. Então, foi uma solidão muito grande. Depois, quando a Laura foi agredida no início, eu lembro até que eu dei uma entrevista, eu dei uma entrevista falando sobre isso e falei que isso era o fascismo, né? A gente tá em 2015 e as pessoas diziam, mas que exagerada. Ai, que linda que fica com esse livro. É que estão vendo aqui nos comentários o nome do livro porque chegou atrasada, eu já vou... Vocês podem comprar lá no Instituto e se fosse você que vai todo dinheiro pra doação pra sexta bata. Sejam legais. Vou botar no... Aí, Karina, a primeira coisa que aconteceu comigo foi ficar muito culpada, entendeu? A Laura era um bebezinho, ela tinha 50 dias quando ela tomou o primeiro tapa dela, né? Qualquer mulher no meu lugar sabe do que eu tô falando, entendeu? Qualquer mulher que foi mãe ou no auge do puerpério, quer dizer... Bom, não vou nem falar sobre o meu pós-parto, né? O meu pós-parto, eu não consigo até hoje ver as imagens do meu parto por causa de uma médica que perdeu, me indenizou, pagou uns dias ótimos pra mim na Itália, mas que fez eu sofrer, né? Um ponto de eu não conseguir até hoje ver as imagens do meu parto pelo... Só um pouquinho a mamãe tá trabalhando, porque é... Hã? 14 degraus? Tu tá contando o degrau da escada? Quarentena! A criança tá contando o degrau da escada. Bate aqui, Virgiliana. Confere se tá certo. Então, assim, foi muito... Teve uma primeira etapa, né? Só que essa etapa foi muito atrás. Foi em 2014, em 2015, entendeu? Foi aquilo ali, nada... Pensa o seguinte, que a minha filha apanhou com 45 dias o que eles podiam fazer de pior comigo. Entende? Então, quando chegou em 2018, as pessoas me viam muito forte, é porque as pessoas não tinham visto o buraco que eu tinha que me enfiaram por causa disso, né? Então, às vezes as pessoas falam, ai, é minha velha! Eu falo, não converso... Gente, eu não converso com essa gente, entendeu? Com o fascista, não peçam pra eu conversar, porque eu sei que eu me enfiar comigo. Eu me lembro de eu grávida e o deputado que eles elegeram, lamentando que eu não tinha abortado depois de eles orquestrarem uma ação violenta contra mim. Então, assim, as coisas, o que a gente tá vivendo no Brasil tem uma origem e eu vivi essa origem na minha pele com a minha filha no colo. Quando chegou 2018, tá ok, era horrível o volume, né? Eu já tinha me preparado, digamos assim, espiritualmente, né? Mentalmente, eu já tinha perdido a culpa, eu já sabia que a culpa não era minha por eu sofrer violência e por a minha filha sofrer, né? Então, acabou sendo, assim, uma segunda etapa. Se eu transformei isso... Eu até penso muito sobre isso. Há muitos anos, por outras razões, nada a ver com essa, 16 filhas, a gente tá sabendo contar muito bem. Ai, mas aí não aumenta o número de degraus, se tu pulou, eu não vou pular no degrau. O Duca, uma vez, me disse, assim, a pior coisa na vida, era um outro assunto nada a ver com esse, é deixar as pessoas sem ter nada pra perder. Quando deixa alguém sem ter nada pra perder, a pessoa não tem o que fazer com a vida dela, né? Ela não tem nada pra perder, ok? Ela vai pra tudo ou nada. E num certo sentido, lá em 2015, eles me deixaram sem ter mais nada pra perder nesse sentido. Então, eu até escrevi isso hoje nessa madrugada quando eu tava escrevendo um livro, né? Tu, spoiler do livro novo. Quando todo mundo acha que tu é, as coisas horrorosas que as pessoas acham que eu sou, a única coisa que eu posso fazer é ter certeza de quem eu sou de verdade. Então, depois da dor, depois da culpa, depois do choro, depois do desespero, da raiva, também existiu uma coisa de, bom, eu sei quem eu sou, então, sabe? Durmam com essa, entendeu? Ok, e isso me fez muito mais forte, e isso me fez muito mais livre, e isso também permitiu que em 2018 eu pudesse viver minha maternidade, a política, tudo tão intensamente, porque ao mesmo tempo que eles pra fora me destroçaram, né? Fizeram eu ser puta, burra, nojenta, mentirosa, qualquer outra coisa, pra dentro, eu tive que me reconectar muito comigo mesma, e acho que quando a gente tá conectado com a gente mesma, e as mulheres sabem do que eu tô, do que eu tô falando, a nossa potência vem disso, né? Porque tudo que fazem com a gente ao longo da nossa vida é nos desconectar da gente mesma, né? É nos desconectar do nosso corpo, da ideia de que a gente tem um corpo que tem que ser cortado pra ser bonito, né? A ideia de que a gente nunca é bom o suficiente, de que a gente... Então, eles conseguiram, eles conseguiram fazer isso comigo, eles me deixaram, digamos, sem ter que prestar conta de nada da minha vida pros outros, porque, né? Afinal de contas, o que que os outros acreditariam sobre isso? Manu, vamos falar de aleitamento, essa também foi uma é, tem muitas perguntas, então eu vou comentar também algumas delas aqui, Aline Araújo falou de uma coisa que você também fala no livro, sobre outra perspectiva, né? A maioria das empresas não tem espaço para a mulher tirar o leite e armazenar. Várias amigas ficam bombeando o leite no banheiro. Mais uma coisa para expulsar as mães no mercado de trabalho. Ela está falando de uma mãe que tem que deixar o filho na creche e ir trabalhar, só que o peito vai crescendo, né? Porque está ali produzindo leite e ela não tem espaço para isso. E você conseguiu através, quando a Laura nasceu, você era deputada estadual e uma imagem que chocou muito e que circulou no mundo todo, né? Foi você amamentando a Laura no plenário porque também era o espaço mais silencioso da Aline, né? Então, eu queria que você falasse, comentasse essa fala da Aline, mas que falasse um pouco também sobre essa sua experiência com a amamentação. Minha mãe está aqui assistindo, inclusive, a live, e eu lembro muito que minha mãe sempre falava assim, tem que amamentar, tem que amamentar e ela não conseguiu amamentar o meu irmão e ela era muito, tinha muito, sentia muita, muita culpa sobre isso e tal. Mas, e aí, eu ficava pensando, poxa, tem que amamentar. É bom para o bebê, é bom para... Mas, assim, tudo, minha impressão, Manu, eu não tenho filho, mas a impressão é que sempre tem uma regra. Se você está dentro da regra, você é julgada. Se você está fora da regra, você é julgada. Se você amamenta, você é porque não priorizou outras coisas. Mas, se você não amamenta, você fica frustrada, sabe? A minha impressão é que existe uma maternidade ideal e que ela é inatingível, né? e que as mulheres... E é uma máquina de frustração, é mais uma opressão que as mulheres vivem. Sim, é perfeito. Na verdade, tem uma cena de um outro filme que eu até cito no livro, que é o Embrace, que é um filme sobre corpo e tal, em que a protagonista, ela vai fazer uma cirurgia plástica no corpo depois da gestação e tal, e quando o médico marca ela toda, ela olha para a filha pequena e pensa assim, que tipo de mãe sou eu que vou ensinar para a minha filha que ela tem que cortar pedaços do corpo para conseguir cortar de si mesma. E aí, ela decide se ela vai chegar naquele corpo que ela queria com exercício e com alimentação. Em seis meses, ela vira aquelas mulheres que fazem biquíni, sabe, Karina? Filho de biquíni, que não é hipertrofia para Miss Biquíni, sei lá como é que chama, que é hipertrofia para biquíni, assim. E aí, ela relata uma cena do camarim da competição e que nessa, obrigada, meu amor, a mamãe te ama, que nessa competição a pessoa chega e todas as mulheres que ela achava mais perfeitas, né, estão reclamando de alguma coisa no corpo. E daí, nesse camarim, ela falou assim, não existe um lugar para chegar e não existe um jeito, todo mundo, a loucura é estar insatisfeita com o seu corpo. Este é o caminho. Não existe um lugar que a gente vai chegar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a maternidade é igual a essa cena, né? Então, assim, nada do que tu faz é satisfatório. Então, se tu para de trabalhar, bom, é um absurdo. Como é que tu vai ser uma mulher que não é independente financeiramente? Se tu continua trabalhando, bom, como é que tu vai dar conta de uma criança? Se tu amamenta, né, vou, também tem gente que critica quem amamenta, não estou falando só de amamentar em público, vai ficar dengoso, vai não sei o que, se tu não amamenta, então, acho que tem a ver com esse ideal, né, que na verdade tem relação com a opressão de gênero, isso é uma coisa. Com relação à amamentação, sobre esse tema, né, primeiro, que é algo que é completamente enlouquecedor para as mulheres, porque a OMS recomenda seis meses exclusivo, o bebê, quanto mais perto dos seis meses chega, ele é como qualquer pessoa, ele fica maior, né, então, ele tem mais fome, então, ele precisa mamar mais, manter a exclusividade tem a ver com uma demanda maior de leite por parte da criança, sobretudo, quem faz livre de demanda, como eu fiz. Dois, ele recomenda prolongação até os dois anos, e tudo isso tem um impacto físico na gente, né, cansa, né, as pessoas me diziam assim, tu vai emagrecer, vai emagrecer, gente, não é sobre isso, é sobre cansar, é muito exaustivo amamentar fisicamente, tirar leite é horrível, 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 as mulheres que tiram, não sabem do que eu estou falando, então, assim, eu só consegui chegar até os seis meses e depois prolongar, porque eu tinha o Duca, né, entre os quatro e seis meses que eu não tinha licença, ele levava ela para mamar na assembleia, né, e eu decidi que eu ia me impor, porque eu estava num lugar que eu podia fazer isso, né, eu era minha chefe naquele espaço ali, empregada de todo o povo, mas no meu gabinete eu era minha chefe e eu decidi que eu ia adaptar minha rotina fora do horário de expediente, sobretudo, a ficar com a Laura, então, como alguém que não tem sábado e domingo pode viajar para o interior, eleição de 2016, por exemplo, se tem um bebê, ah, não pode, ah, então eu vou sair da política por causa disso, não vou, vou com ela, entende? Então, eu lembro que em 2016 teve um candidato a prefeito em Bagé, Bagé é uma das cidades mais longe de Porto Alegre, Karina, eu brincava, vocês têm que dar o título cidadão de Bagé para a Laura, porque a Laura foi, acho que umas 20 vezes com um aninho para Bagé, saia, já conhecia a cidade do PCdoB, tchum, 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 saia caminhando, e, então, assim, não existe, é muito difícil, é por isso que o Brasil é um país que amamenta tão pouco, e por isso também eu me obriguei a falar sobre a amamentação, porque eu me dei conta, né, que várias mulheres que estão em lugar, um, similar ao meu, não faziam, não se sentiam seguras para fazer isso, tem até uma história engraçada, uma vez eu faço Botox para enxaqueca, né, quem tem enxaqueca procure isso, gente, que é uma Botox que a gente faz aqui, assim, nos pontos, aqui em cima, que seriam os pontos de acupuntura, não entendo muito a lógica, mas funciona. Aí eu fui, na saída, ela falou, não, tu não vai pagar, eu falei, claro que eu vou pagar, né, só me pago, não, é porque eu só amamento a minha filha bebê no hospital por causa tua, então eu não tenho coragem de te cobrar, porque tu mudou uma coisa muito importante na minha vida, uma puta mulher, uma médica, sabe, profissional, como assim, entende, então eu me sentia também na obrigação de fazer as pessoas perceberem que aquilo que eu podia fazer por ser minha chefe também era um enfrentamento político pelas mulheres que não podiam fazer, às vezes as mulheres me diziam assim, mas é que tu pode, sim, se eu posso, é que eu tinha então o que fazer para mostrar que as outras mulheres não podiam, é dar visibilidade para as que estão invisibilizadas, esse é um tema, e o segundo são políticas de fomento a isso, ela falou dos lugares nas empresas, olha, são os lugares nas empresas, os lugares nas creches públicas, porque as creches públicas em geral não aceitam leite materno, porque o leite materno tem que ser só para o filho, né, e tem que guardar na geladeira, o leite em pó, você pode distribuir para todas as crianças e não precisa ficar na geladeira, então tem assim toda uma cultura disso, e o impacto da amamentação, nossa, se a gente vivesse num país que pensasse a longo prazo, né, agora por exemplo, a gente não sabe ainda, mas certamente a gente vai ter o estudo de incidência de covid e amamentação, porque sabe esse estudo epicovid-19, que a Universidade Federal de Pelotas coordena, então, esse núcleo que faz esse estudo do perfil epidemiológico do Brasil na pandemia, a origem dele é justamente um estudo sobre amamentação, eles têm o maior banco do mundo de acompanhamento de pessoas que foram amamentadas, eles acompanham um banco de 5.600 pessoas desde 1982, Carita, então eles têm, o professor César Fictor, que é o quem coordenou, que é o, digamos assim, o mentor do reitor do Pedrinho, que é quem coordena agora, ele justamente estuda os variados impactos, assim, ele tem mil manifestações, por exemplo, de que diminui asma, diminui, tem várias doenças tardias que são eliminadas por causa da amamentação, e outras coisas que nem a gente nem valora muito, por exemplo, QI, muito diferente de quem mama e de quem não mama, ok, o fato é que a gente certamente vai saber que provavelmente incidia menos outras viroses de bebês amamentados, então, pelo menos eu acredito nisso, porque é muito potente mesmo, muito além da alimentação, mas eu quero só terminar dizendo isso, não é sobre amor, tá gente, porque não existe nada que me incomode mais do que dizer assim, amamentar é um ato de amor, maternar é um ato de amor, dentro das condições objetivas que nos são dadas, porque senão é impossível ser mãe, sabe, é impossível, é impossível, porque é bom, é tudo, é óbvio, por exemplo, que durante a eleição, a Laura tem uma alimentação super saudável, muito por causa dela, já, tipo assim, se não tem vegetais, ela fala, e os meus vegetais, eu falo, na próxima encarnação eu venho assim, querendo vegetais, comprar, mas óbvio que durante a eleição, eventualmente, numa maratona daquelas, ela comeu uma porcaria, entendeu? Ah, bom, ela não comeu açúcar até os dois anos, mas, gente, eu era candidata a presidente da república, depois a vice, ela viajou todos os estados do Brasil, né, e ela até é mais adaptada do que eu, a comer, às vezes era de madrugada, avião, né, a Karina sabe, salgadinho de, de companhia aérea, biscoito, ok, então, vai ficar neurótica, a maternidade, tem que pegar aquela frase do Marx, o homem constrói do 18 grumário, a sua vida nas condições, faz escolhas, mas nas condições objetivas que lhes são dadas, e trazer para a maternidade, entendeu? A gente tem escolhas para fazer, mas as condições objetivas, elas são as mais importantes, né, gente? Manu, e a Aline ainda falou assim, que é seis meses de amamentação pela OMS, mas quatro meses de licença na maternidade, então a conta não fecha. A conta não fecha. E olha só, quatro meses antes da reforma trabalhista, né, porque na vida real agora, eu já falei isso em uma outra conversa nossa, né, Karina, que eu fiquei muito chocada que eu li uma matéria na Folha sobre o aumento de vagas de creche em São Paulo, e aí fiquei entusiasmada, fui ler a matéria, bom, vamos lá, vamos saber o que aconteceu que aumentou tanto, né, e aí o que eu fiquei mais impressionada era justamente os relatos das coordenadoras das creches sobre a incapacidade da Prefeitura atender o aumento de demanda de berçário de crianças de 11 dias, 12 dias, porque, sem licença, as mães saem e tem que voltar direto para o trabalho, né, e onde é que vai ficar? Tem que ficar nessa creche, uma criancinha que nem se vira ainda, essa adaptação era feita em geral com três meses, né, um pouquinho, três meses e uns dias, para a criança ir adaptando, a criança já tinha um conjunto de vacinas, né, então, é uma loucura que a precarização do trabalho incide na vida das crianças e das mulheres. Tem vários comentários aqui, Manu, e perguntas falando sobre o impacto que teve de você levar a Laura durante a campanha eleitoral, né, a gente falou já da época que você era deputada estadual, amamentar no plenário, a participação e adaptação da Laura a essa vida aí no Rio Grande do Sul, mas que algo mudou, isso está muito presente no seu livro, quando você decide ser pré-candidata à presidência da República, depois você se torna vice na chapa Haddad e Manu e fica por mais de um ano viajando nessa rotina maluca que você descreveu com a Laura. E eu achei super bonitinho uma passagem, queria complementar essa pergunta aqui com uma passagem do livro, que aqui, bem no início, que fala lá, Manaus, entro na plenária lotada com Laura no colo, atenta a multidão, pessoas cantam olê, olê, olá, Manu e Laura, uma, duas e muitas vezes, ela sorri e abana, se sente parte do que está acontecendo. E é muito legal isso, porque a gente que cresceu, vendo essa, a política cheia de homens, imagina o que é para a Laura, mas também para uma geração, uma mulher se pertencer à política, uma mulher, quando a gente diz que a pauta do feminismo, ela não é só representatividade, mas a representatividade, ela importa muito, porque ela não é só identidade, eu vou falar disso depois, numa outra pergunta, uma reflexão, mas ela também é identidade, porque quando a gente se identifica, quando a gente se sente representado, quando a gente olha um congresso e está cheio de homens, é óbvio que a gente não vai sonhar em ser política, é óbvio que a gente, nenhuma menina tem sonho de ser presidente do Brasil, mas a partir do momento que uma presidenta da república chegou lá, é muito forte, eu me lembro de ver a posse da Dilma, eu era ainda uma adolescente, ver a posse da Dilma e me emocionar, e eu pensava, poxa, que legal, que massa, sabe? Então, eu fiquei muito tocada com isso, imagina uma criança se sentir parte daquela jornada, daquela jornada à presença da Dilma. De todas as coisas, de todas, todas as coisas, a mais bonita que eu vivi na campanha presidencial foi a transição, o processo, do início das idas com a Laura para o final, sabe? Então, o início era assim, porque, claro, eu tinha vivido tudo aqui, então eu já estava muito, muito acostumada com tudo, né? Porque aqui é uma outra dimensão, não era de avião, é de carro, você viaja para o interior, mas eu já tinha isso incorporado na minha militância, né? Nos meus espaços e tal. E eu sempre fui prática, a gente foi do movimento assinantil, né, Karina? Então, assim, eu ia uma mochilinha, eu e a Laura, a Laura com a mochilinha dela, ok? No início, a Laura começou aí porque ela era amamentada, certo? Então, eu não tinha, foi o meu pacto com o PCdo B, eu não ia desmamar a Laura para ser candidato, não ia mudar a minha vida para aquilo, e, bom, no início, cara, eu me lembro, assim, exatamente, eu me lembro da cena da pessoa, da cidade do dia, tem essa história no livro que uma pessoa, uma mulher, me perguntou, assim, tu vem com a Laura, tem que dar um jeito nisso, né? E uma mulher que foi mãe também, né? E eu pensei assim, nossa, cara, eu não vou aguentar, porque, eu não, primeiro que eu não tenho paciência, né, com isso, né? Segundo que eu não vou me expor a isso, de viajar o país inteiro e não ser acolhida, porque é muito violento tudo. E no fim, o processo, assim, que foi de fora para dentro, isso tem a ver com o que tu está falando também, tem a ver com, com a identidade que as pessoas, que as mulheres sentiram comigo, e essas mulheres transformaram o ambiente político formal, entendeu? Porque aí eu começava a chegar num lugar, assim, eu lembro do Pará, eu cheguei no Pará e tinha várias mulheres com filhos. Então, assim, o primeiro lugar que eu cheguei e vi isso foi em Minas com a Jo. Eu desci do avião e a Jo, que é muito divertida e profundamente amorosa, né? Nossa candidata vereadora em BH, né, Karina? Na tua bancada. A Jo, cara, eu desci do avião, assim, ela estava, é uma das mais lindas da minha vida, ela não tem a noção disso. Ela tinha montado uma mini recepção de criança para a Laura. Não, era assim. Uma recepção para você e uma recepção para a Laura. As mulheres, né, do partido foram com os seus filhos, todas. Então, na verdade, para aquelas mulheres, estava sendo massa, porque elas estavam sendo acolhidas, mas as crianças estavam, assim, vai ter uma creche, a gente veio ser a tua creche, entendeu? E aí a Laura começou a ter amigos nos lugares, porque as pessoas começaram a fazer isso, não só as pessoas, tipo a Jo. Eu lembro também... A Jo está vendo a live, nunca vou esquecer. Eu te amo, Jo. Eu estava falando bem pelas costas, não estava lá. Estou chorando de lembrar de ti, eu te amo. Ó, deixa eu recompor. Eu amo a Jo até quando ela dá em cima do meu marido. Permanente, permanente, o assédio. O Jo, ele saiu na capa do jornal hoje. Tudo que o jornal não gosta de mim, gosta dele, Jo. Não sai nem na coluna política, ele saiu na capa. Mas vamos lá. Eu lembro um dia em Pernambuco, no lançamento da candidatura do João Paulo, nosso candidato em Olinda. E o João Paulo, muito querido, muito simpático, e eu fui para trás, procurar uma professora de recuperação de matemática para o Gui. O Gui estava, né? Jo, então, o Gui não ia passar. E aí, nessa hora, uma mãe se aproximou de mim, com uma cestinha. eu viajei, acho que 180 quilômetros, para te trazer massinha de modelar, para a Laura brincar, porque eu imagino que esteja difícil viajar com ela. Então, assim, foi um processo de transformação muito potente, que me fez perceber, nos momentos que eu pensei, vários, que eu estava louca, né? Nesse processo todo, porque foi um processo muito mais longo do que ser candidata a vice, né, Karina? A maior parte do processo foi de 8 de dezembro de 2017 a 5 de agosto de 2018. Porque esse processo, eu viajei completamente man-baby, que foi antes da eleição começar, né? Mas você não vai chegar. Sério, foi a parte mais legal, entendeu? Procurando um hotelzinho que tinha piscina para não intervá-lo. Eu lembro de um dia em João Pessoa, cara. A gente fez uma viagem fantástica no Nordeste, João Pessoa, Natal, Recife, esse circuito aí. E aí a gente lembra direitinho, assim, eu pedi um hotel com uma pracinha, hotelzinho pequeno, né? Enfim, André, o Rubens, cara, foram muito massa, porque eles eram a minha comunidade com a Laura. Os meninos seguravam o filho, a nossa turma da política. E aí eu lembro, assim, eu falei, gente, eu vou agora, tem um intervalo, tipo assim, meia hora. Porque muda tudo viajar com o filho, né? Tinha que ter almoço que a gente não tem na política, tinha que ter janta. Se a agenda começava cedo de manhã, tipo cinco da manhã, tinha que acabar às seis da tarde, porque a Laura ia ficar exausta. Tudo isso foi mudando. Aí eu falei assim, André, André, eu vou para a piscina, cara, com a Laura, porque para ver se ela fica feliz. Sempre tinha uma recompensa para ela, né? Porque isso é algo que as pessoas talvez não vissem. As pessoas não olham comigo no palco. Mas tudo era equilibrado. Em Aracaju, a gente desceu em Aracaju, ia para o Projeto Tamar. Rigoroso, assim, Projeto Tamar, sabe? Que ela amava, ama até hoje, que ela tem um tubarão lá. Bom, aí eu estou na piscina, cara, do lado de fora. Passa uma pessoa assim, Ô, pela voz, tu é a Manuela candidata a presidente. Três da tarde, sabe? Com a Laura na piscina, pula. Falei, ai, que vergonha. Então, assim, tudo foi. Tudo foi mudando, né? Tudo foi mudando. E foi a parte mais bonita do que eu vivi. Por isso também eu decidi escrever o livro, sabe? Porque eu acho que no momento que o Brasil foi atravessado pelo ódio, pela violência, pela intolerância, pela raiva, pela mentira, o que aconteceu de mais verdadeiro, potente, bonito, foi o que as mulheres fizeram comigo em 2018. As mulheres anônimas. Não eram as grandes mulheres, né? Assim, eram as mulheres... Eram as Jô, óbvio, as grandes como a Jô. Mas eu estou querendo dizer, assim, que foi um acolhimento de... Nossa, de sempre ter um colo para a Laura aí. Entendeu? Nunca teve uma vez que faltou um colo para a Laura aí. Eu lembro... Eu lembro de cenas e cenas sem fim. Eu lembro de um Espírito Santo no lançamento da canatura do Givaldo, nosso amigo, e eu olhar e ficar olhando. A Laura dormia uma noite inteira no colo do André, porque o ato, você vai ver, deve ter durado aquelas sete horas que dura o nosso ato, entende? Então, assim, foi um... Eu tive uma comunidade para criar a Laura durante a eleição. Nós mulheres falamos isso, né? Preciso de uma comunidade para criar um filho. Eu tive essa comunidade. Eu criei e criaram ela juntos, né? De uma situação que era dificílima e depois numa facílima. E até hoje, agora na quarentena, tem uma piada aqui em casa que fala... A Laura é criança diferentona, né? Porque a Laura pede para arrumar a mochila e viajar. Aí, esses dias, eu estava fazendo uma live aqui de manhã, programa de governo, ainda bem que era fechada. E aí, a Laura parou aqui do lado. Eu quero dizer um negócio. Esse teu trabalho de fazer live é muito chato. Era muito bom o teu trabalho de viajar comigo. E eu ganhar presente das pessoas. Porque, claro, ela foi. Depois eu segui incorporando isso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que é sobre ela. É sobre mim e ela, né? Então, não é sobre o Duca não querer compartilhar. É sobre a minha responsabilidade afetiva com ela também. Então, às vezes, ela vai... Ela foi, por exemplo, fez o livro do México no ano passado, que eu fiquei dez dias fora. Ela foi comigo. As pessoas no México não entendiam, cara, como é que a Laura ia ficar lá numa palestra de literatura há horas. Ela não sabia o que era viver como uma presidencial, né? Tipo... Então, foi lindo. Essa coisa dos presentes me lembra uma história que minha mãe conta. A gente sempre tem umas histórias que a mãe conta toda vez, né? E uma história que, quando eu nasci, o meu irmão era mais velho que eu. toda criança sente ciúmes, né? Não sei o quê. E aí, vai visitar, leva presente pra Karine e o André fica chupando o dedo. Chegou uma hora que ela comprou vários presentes pro meu irmão e falava assim, dá esse aqui também pro André pra equilibrar com ele e comigo a coisa dos presentes. Então, é coisas que mães fazem, né? Vamos ver. Mais uma... uma... pergunta aqui. A Camila, ela não ganha mimos. Engano de vocês, gente. O pessoal tem o endereço da minha casa. Esses dias chegou um banco de Minas, Jô. Lindo, de madeira. Eu falei uma caixa, falei um presente pra mim porque eu só ganho livro, tá, gente? Eu fico esperando chegar a comida que só chega livro. Eu adoro ler, mas, né, eu falo... Cada vez que o carteiro vem com as caixas de livro, eu falo, pô, moço, não é comida, né? É livro, deputado. É livro, o moço que me entrega o chão de deputado. Bom, mas aí, esse dia chegou o presente pra lá, então ela tá reclamando de barriga cheia. Ela quer ir pegar avião, ficar circulando por aí, tomar banho de mar no Nordeste. A vida aqui no Sul é fria, gente. Não é fria, não. Ela adquiriu uma inteligência elevada nesse tempo. Sim. Manu, tem mais uma pergunta aqui que pergunta a seguinte. A sua experiência faz com que você tenha uma visão de mundo mais voltada para as mulheres? e eu complemento isso com uma questão que é o seguinte. Durante muito tempo, a política, inclusive a esquerda, colocou o tema das mulheres como um tema menor, né? A palavra identitária é o sinônimo do que é desimportância do feminismo e tal. Sendo que, mesmo que fosse por uma coisa lógica da gente ser 50% das eleitoras, 50% da população, 50% dos usuários das políticas públicas, já seria óbvio que é uma coisa importante, né? Mas eu acho que você teve uma visão e um pioneirismo de fazer um recorte de gênero e dizer isso é importante sim. Um recorte de gênero que nunca existiu na política de forma tão forte e majoritária. Então, eu queria que você respondesse a pergunta do Alcindo. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, Karina? Na verdade, vê bem, né? Tu falou lá atrás, não é sobre identidade, mas é também. Na verdade, eu me lembro muito das norte-americanas, das feministas, que lá no início do século passado diziam, né? O meu corpo é político. O centro da nossa idade não era a questão de gênero, mas eu existia, entendeu? E eu existia como uma criança. E cada vez que essa criança aparecia, não era sobre eu e ela que nós estávamos falando. Fiquei pensando, isso é eu e ela, ou mim e ela, eu e ela, né? Não é sobre eu e ela. É, era sobre todas as crianças, filhas de todos os nossos adversários que não estavam ali, entendeu? E tinham várias da mesma idade da Laura. Várias, certo? Que ficavam 10, 15 dias sem ver os pais. 30 dias, quem sabe, né? Porque ser candidata a presidente é muito difícil. Então, na verdade, a questão de gênero foi atravessada com essa intensidade pela minha existência. É por isso que é importante as pessoas pensarem, né? O que as pessoas chamavam de luta identitária era existir, certo? Existir debatendo indústria, existir debatendo universidade, existir debatendo soberania nacional. Eu chegava nos lugares e as pessoas me diziam assim, nossa, eu lembro um dia de uma pessoa que nós duas gostamos muito, aliás, é uma das pessoas que eu mais gosto na minha militância, mais importante na minha militância, por isso que eu não vou dizer quem é. Ela falou assim, eu tô impressionada com o que tu disseste. E eu respondi, eu tenho 14 anos de mandato, tu tá impressionada exatamente com o quê? Eu fui a mais votada do meu estado quatro vezes, tu achou que era por quê? Por causa do meu olho azul? Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas ficavam chocadas. E é óbvio que a questão de gênero marcava o programa pela minha existência, porque era um dos objetivos da nossa pré-candidatura conectar desigualdade econômica e gênero, certo? Porque o Brasil vinha de um golpe que era antinacional, antipopular, antidemocrático e misógino, né? Então, era impossível falar sobre o que nós tínhamos vivido no verão passado, muito mais perto, em 18, do que agora, né? Sem falar sobre a questão de gênero. E, assim, tem um livro do Silvio Almeida que a gente, até quem quiser procurar no meu YouTube, tá lá, salva o clube de leitura com ele, aquele livro do Silvio que chama Racismo Estrutural, tem uma frase que eu vou fazer uma camiseta ainda, só que precisa ser uma camiseta bem grande pra caber a frase inteira, que ele fala o seguinte, olha, eu fico impressionado com, eu fico, acho engraçado, não vou me lembrar da frase literal, mas toda vez que eu escuto alguém, vejo alguém me apontando o dedo e dizendo identitário, esse alguém é um homem branco, sem perceber que quando faz isso reforça a sua própria identidade. Então, assim, quem não percebe, né, que nós mulheres somos as mais afetadas com a crise desde 2008, quem não percebe que os negros e negras, né, são os mais afetados pelo coronavírus, porque são a maior parte da classe trabalhadora, quem não percebe, né, que as medidas de austeridade que diminuem o Estado, punem mais, quem mais precisa do Estado, e justamente numa sociedade machista, nós temos os filhos e criamos os filhos, e por isso necessitamos de mais Estado, somos nós as mulheres as mais prejudicadas com a diminuição dele, tá desconectado, o que que foi? É maquiagem, Tu tá te maquiando com as minhas coisas? Não, só. Mas qual pó tu pegou? Meu Deus! Filha, é o que eu mais gosto, que tava no fim, filha, deixa guardadinho, tá? Então, quem não percebe isso, Karina, é que tá desconectado da luta pelo fim da desigualdade no país, porque a desigualdade econômica, ou seja, a questão de classe, é atravessada pela questão, tá rindo, né, racial e pela questão de gênero, ela simplesmente aproveitou toda a live, que eu estou elogiando ela muito, ela passou aqui, ela veio toda, tipo pancake, com o pó, que estava no fim, porque é caro, eu não vou comprar outro, eu só tinha ganhado ele, entendeu? E aí tem um pouquinho, ela passou, ela tá com o rosto perfeito, assim, e um batom melhor, ela se maquia melhor que eu, galera, e um batom lilás, pronto, aqui na boca. Ô filha, vem aqui dar oi pras pessoas, pra elas verem a tua maquiagem, como ficou bonita. Tu tirou toda? Eu sou demaquilante, tá? Não tem nada mais? Tá, vem aqui dar oi igual, as pessoas também, dá oi. Não tá aparecendo aí. Oi, bonita. Perfumei esse, Laura. Eu não sei o que é da minha... Ela falou, a gente tá discutindo agora. Hoje, tua mãe, ela disse que meu cabelo tá parecido com o C, por isso que tá bonito. Olha, você é a... Só que o dela é mais claro. O dela é da cor que eu acho mais ruiva. Sabe o que que é? Eu sou ruiva igual a Valente. É a minha preferida, não posso saber. Por isso que eu falei. É a cor que a mamãe mais ama. Só por causa da princesa, né? É, é, por causa da princesa. Agora eu vou contar pra vocês. Os livros do Instituto, o recurso vai pra... pra compra de cesta básica. Aí, esse dia, ela me perguntou assim, dos dois livros? Aí, o quê? Tu tá doando o dos dois livros? Aí eu, assim, do meu e do teu? Aí eu falei, sim, tu não pode pegar uma parte do meu pra comprar os presentes de aniversário pra minhas amigas. Ela tá reivindicando direito autoral. É uma boa, ela já... Ela dava até... Claro. Tá, dá tchau pra pessoas. Tchau, 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 tchau. Isso aqui é uma cacada. Tu fala assim que nem bebê? Muita gente assistindo. Eles vão achar que tu fala assim que nem bebê. Manu, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas a gente falou aqui da Jo, né? Não, o prete do livro não tá R$94,00 no livro, no coisa. O da camiseta é caro, porque é dos Correios, mas o da... O do livro é bem baratinho, porque é outro tipo de prete, gente. Não reclamem. Podem ir lá, tentem que vai dar certo. Tu vai sair? O que tu tá fazendo? Ah, desce. Vai com Deus. Eu te ponho embaixo. Deus, vai, amor. Isso, põe em fé. Tchau. Manu. Tchau, muito bom. A gente falava aqui da Jo, e a Jo, ela é muito emblemática, né? Tem histórias, assim, que eu ouvia, desde que eu entrei na política, falar da Jo, que a gente nem consegue publicar, assim, mas que são de... de... ensinamentos transcendentais sobre o que é ser mulher, sobre tudo isso. E eu acho muito bonita essa passagem do seu livro, né? que reconhecem cada uma das mulheres que você conviveu, né? Que são mulheres de outra geração e que, de alguma forma, foram a esteira do feminismo, né? Talvez não do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque cada uma de nós, ao termos feministas, a gente não abandona as nossas contradições, né? A gente não abandona as nossas individualidades, então, ser feminista não é ser a super mulher perfeita, sem defeitos, fada sensata, né? A gente tem as nossas contradições, mas teve mulheres que vieram antes de nós, né? E que construíram um pouco do chão que a gente agora está pisando, que ainda é duro, mas é muito melhor do que antes, né? É uma... Construíram, por exemplo, uma... O que hoje a gente pode chamar de onda feminista, essas mulheres construíram o feminismo ou construíram a política numa época que ser feminista era ser maluca, ser louca, né? O feminismo, entre aspas, não estava aí com milhares de mulheres apoiando, né? Então, tem a ver com isso. As mulheres foram para a política quando se impor significava se vestir como homem, né? Tinha que imitar de alguma forma a dureza, a brutalidade, né? E cada uma construiu o seu jeito de se impor, né? Se hoje a gente consegue ser mais como nós somos, é porque também muitas pessoas tentaram de todas as formas possíveis, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa sua convivência com outras mulheres e que te inspiraram e o que você olhou na vida delas para dizer, seja para dizer vou fazer assim ou seja para fazer não posso errar desse jeito, né? Mas são experiências que nos servem para a gente poder trilhar o nosso próprio caminho. Jo, eu vou entregar o número de maridos que tu teve na vida. Maridos. Não é namorada, que nem a minha mãe. Minha mãe oficializa tudo. vai dar junto. É tudo marido, tudo vira... Vamos lá. Pode comprar, o frete não é esse. Volta lá, eles estão discutindo o preço de frete aqui nos comentários, Karina. Vamos lá que vai dar tudo certo, tá tudo certinho lá no site. Olha só. Eu tive uma experiência muito rica na vida, uma sorte, assim, Deus me abençoou muito, né? Porque eu fui parlamentar aqui, municipal, vereadora, como tu vai ser, e depois eu fui para Brasília. e Brasília foi a pior experiência da minha vida, né? Enfim, foi muito solitária, muito dolorida, porém, a nossa bancada era uma bancada de mulheres. Então, a nossa bancada tinha no Congresso contra o Congresso de mulheres? Nós éramos... Eu fui dois mandatos, acho que no primeiro nós éramos 42, certo? Mas sabe que da bancada de mulheres, isso é uma coisa que pouca gente fala, mas uma parte expressiva das mulheres daquele tempo eram mulheres também, nós tínhamos mais de metade das mulheres que eram eleitas, eram companheiras de políticos que se elegiam, o marido virava governador, a mulher virava. Muitas delas cresciam muitíssimo, se revelavam, a Jô e eu lembramos de várias, certamente, que foram nossas colegas e que cresciam na liberdade de poder ser uma mulher parlamentar. Mas assim, e nós, quando eu cheguei na nossa bancada, metade era mulher. Então, eu cheguei, no meu mandato, a gente tinha a Jô, a gente não tinha Jandira e Luciana, isso foi no segundo, mas a gente tinha Vanessa Graziotin, que era deputada, a gente tinha Perpétua, né? Então, assim, era um ambiente, depois, Luciana e Jandira, eu fui no segundo mandato, e isso fazia com que eu visse também como essas mulheres tiveram que exercer a maternidade diferente de mim. Alice Portugal, me esqueci da Alice, eu fui lembrar da Alice porque agora eu fui dar o exemplo sobre a Alice, eu ia falar sobre ela na vida real e me lembrei. como elas tiveram que exercer a maternidade diferente de mim em momentos que eram muito diferentes do que eu estava vivendo na política também, certo? Então, primeiro que nenhuma, só a Jandira no segundo, filho, mas nenhuma delas tinha sido mãe durante o mandato de deputada federal, né? O que é bastante diferente, né? Mãe, assim, essa primeira infância, né, que muda tanto. Um. Dois, Jô, por exemplo, foi mãe na ditadura, né? Naquele processo muito diferente da história do país. Tanto é que quando eu decidi não concorrer à deputada federal, que foi a época um verdadeiro escândalo, assim, porque, imagina, eu tinha meio milhão de votos, as pessoas queriam que eu fosse qualquer coisa, né? Diziam, vai ser ministra, vai ser não sei o quê. E eu era líder da nossa bancada quando eu decidi não ser. A nossa bancada me acolheu, eu nunca vou esquecer, eu lembrei da Alice por causa disso. Alice com os olhos cheios de lágrima me desejando boa sorte. Porque elas sabiam também que tinha sido aquilo que elas fizeram com acertos e erros, porque quem vem antes tem acertos e erros, né? Eu quero ver, alguém pode chegar no Congresso agora e dizer, ah, ela não fez isso. Hello! Né? Eu tô falando de 15 anos atrás, quando eu cheguei lá com 25 anos, né? Com outra, com outro país, né? Por trás. Então, assim, não os erros e acertos só, mas também o companheirismo delas na travessia, né? As coisas que elas abriram mão. Eu acho, Carina, eu levo muito a sério essa ideia de que a gente tem que honrar o que as pessoas fizeram pela gente, sabe? Essa noite eu recebi uma mensagem, um cineasta fez um curta muito bonito aqui, chama Doce, um curta bonito sobre a ditadura, e ele me falou, eu sempre me lembro dos que morreram. E eu falei, sim, eles morreram pela nossa liberdade, a gente tem que comemorar a liberdade, né? E não permitir que ela acabe. Então, assim, eu acho que eu tenho que honrar uma mulher como a Jo, que foi mãe num outro período, que não pôde fazer as mesmas escolhas que eu, certo? Eu acho que eu tenho que honrar uma mulher como a Perpétua, como a Vanessa, como a Alice, que viveram maternidades atravessadas pelos mandatos de deputada federal, né? Que construíram também esse partido que acolheu as minhas decisões, né? Então, por que o PCdoB acolheu as minhas decisões? Tanto a de não ser federal e a de não ser candidata a prefeito a um partido pequeno que nem o nosso. Eu não sou do partido grande, a gente não é de um partido grande que está sobrando gente, que as pessoas se tapeiam por mandato, né? O PCdoB acolheu as minhas escolhas por essas mulheres que vieram antes, né? Porque teve uma Alice, teve uma Jo, teve uma Vanessa, teve uma Jandira, teve uma Perpétua, que é a nossa atual líder, teve Luciana. Então, essas mulheres, né? Agora a Marcia Bânica, nossa deputada, a Olivia na Bahia, né? Eu fico olhando às vezes, pô, há quantos anos eu tenho a honra de conviver com uma mulher que fala sobre o feminismo negro? Isso não foi inventado agora, a gente tem Olivia Santana, pelo menos, só eu convivo há 23 anos, que é o meu tempo de militância. Não porque ela não falasse antes, porque eu não estava ali antes para escutá-la. Então, assim, eu acho que a gente tem que honrar a luta das pessoas, porque lutar no nosso país sendo mulher, ainda é muito difícil, mas já é muito mais fácil do que foi quando eu comecei. Entendeu? Se já é mais fácil do que quando eu comecei há 22 anos atrás, eu consigo imaginar o que era a 30, o que era a 40, o que era a 50. com certeza. E, Manu, a gente está chegando aqui a uma hora e dez. O que você acha? Mais uma pergunta? Eu tenho outra coisa a seis. Tá bom. E para dar tempo de respirar, né? Que eu também. Vamos ver, mais uma pergunta aqui. Você quer ver no seu Facebook? Manu, tu não consegue olhar aqui do lado, que nem eu? Elas não ficam para ti do lado? Tem um chefe do lado. Eu não sei se esse Facebook que está aqui é o meu ou o seu, entendeu? Ah, entendezinho. Deixa eu ver aqui onde é que está o meu Facebook. Ui, ui, ui. Tem bastante gente também perguntando lá. O meu estava desconectado, ele não atualiza, ele só vem... Deixa eu ver se eu consigo fechando e abrindo se vem as antigas. Tá. Vamos ver? Não, não aparece, ó. Então, vou colocar mais um tema aqui que também chama atenção sobre essa coisa de mulheres e política, né? Manu, e que tem a ver um pouco do que a gente estava falando sobre o recorte de gênero e tudo mais, né? A gente... Você, quando chegou em Brasília e você fala, né? Já dá para ver hoje, né? Há 15 anos atrás, quando eu cheguei em Brasília? 14, 2007. Sim, há 14 anos atrás, como mudou, né? E você colocava, né? Você era tida pela imprensa como a musa do Congresso. Hoje, fruto do feminismo e da nossa luta, eu imagino que o jornalista ficaria envergonhado com essa manchete. não é impossível, né? Mas ela não seria tão escancarada assim, né? Ou quando, por exemplo, um deputado insinuou que você estava querendo favorecer o seu companheiro na época com um projeto de lei, porque eu acho que naquela época ele era ministro e você é deputada e aí eu... Me lembra o que era a coisa horrorosa aqui? Mas eu... Na minha cabeça está assim, tem coisas que... Ele era namorado e ele foi fazer uma... Ele era ministro, foi prestar contas na Câmara do Trabalho e o presidente do PSDB de São Paulo, era a época, né? O Duarte Nogueira, disse que... Eu estava defendendo, perguntando para ele porque o coração tinha razão, razões que a própria razão desconhecia. Eu já era casada há dois anos com o Duca, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas violências cotidianas que uma mulher que decide romper essa barreira do lugar que o machismo patriarcado nos reserva, que é o espaço privado, né? Seja para exercer a sua maternidade, é no lugar, é num lugar, que é o espaço privado. Seja para exercer um trabalho, é num lugar, o espaço do cuidado e do espaço privado. E a política, de alguma forma, ela é romper todas essas barreiras, porque é um trabalho, mas não é qualquer trabalho, é você se lançar ao espaço público, a uma exposição. E parece, eu tenho pouco tempo, né, de militância, mas eu tenho 32, fiz 32 agora, mas tenho algum tempo de militância e me parece que quando você desafia esse lugar privado para ir ao espaço público, parece que a violência e o patriarcado vem como um corretivo para dizer, volte para o seu lugar, ou então, você vai estar aqui, mas você vai estar aqui sob tortura, né? Sobre muitas violências que a gente vive. E eu me lembro, ainda no meio do impeachment, que eu estava no meio do golpe, naquela luta contra o golpe, aquele golpe misógino que viveu a presidenta Dilma, e eu estava no Senado na semana em que construíram um banheiro pela primeira vez. Esse tempo todo, gente, quem está nos assistindo pode não acreditar, mas foi agora, em 2016, a primeira vez que existiu um banheiro no plenário do Senado Federal. São coisas que a gente não acredita, não é possível que isso seja verdade. Para entrar no Supremo Tribunal Federal, a gente tem que estar de blazer, porque os homens têm que estar de blazer. A roupa arrumada de mulher não necessariamente consta um blazer, pode ser um vestido de manga longa, então você tinha que botar o blazer por cima, eu cansei de pegar o blazer paletó emprestado para entrar no Supremo. Então, enfim, eu acho que sim, eu acho que sim, que o espaço público tem tudo a ver com isso, ir para o espaço público. Por quê? Porque a questão da divisão sexual do trabalho, ela coloca a responsabilidade da mulher com o trabalho privado. No máximo, com o trabalho para garantir a existência desse espaço privado. Mas o espaço público, o espaço público mesmo, a arena pública, o espaço onde as pessoas convivem, fica absolutamente, digamos assim, na mão dos homens. Então, sim, não por nada, né, Karina, a gente identifica, alguém falou aqui sobre as fake news, né, que o maior volume de fake news é direcionado a mulheres na vida pública. Não por nada, a gente identifica que a maior parte da violência política, né, é orientada para mulheres na vida pública, porque é aquilo que foge, digamos assim, do espectro, do imaginado, do previsível, né, e realmente é muito difícil ser uma mulher na vida pública, né, eu estava lendo também para a escrita do terceiro livro, um estudo da Universidade Federal do Mato Grosso, sobre, que tentou trabalhar com tecnologia, a análise de discurso de todos os comentários de Facebook nas redes do MBL durante o impeachment da Dilma. E são quatro, são quatro coisas que aparecem, né, é o, a puta, a burra, a nojenta e a, putz, a vida, será que eu vou esquecer da quarta? O que que pode ser? E a bonita ou feia? Né? Então, assim, é muito, é muito violento, tu imagina, no processo de impeachment de impeachment, certo? No Brasil, debatendo isso, os temas eram esses. E quando tu vai olhar que foi o que eu fiz no livro, né, comparar com as fake news relacionado ao spoiler total, né, a gente nem leu, nem lançou, já nem leu, comparando as fake news comigo, com isso aí é tudo igual, né, ou eu sou a nojenta, a bijeta, né, essa coisa do, do que é inventado, de que tu é repugnante de múltiplas formas, ou tu é uma vagabunda, ou tu é, é muito violento. Alguém perguntou, cara, sobre o que é que eu sinto dos homens, né, se eu acho que está mudando o tema da maternidade e paternidade. No mundo, não, né, no grande público, não, é o que eu sempre falo para o Duca, não é sobre o Duca, não é sobre mim, como na minha casa é dividido de maneira exemplar, né, e super harmônico, não é sobre isso, o mundo não é sobre a gente, né, eu tenho uma amiga que diz sempre, assim, acho que é uma boa frase, eu não sei se a frase é da Sontag, ou se ela, se eu botei na minha cabeça, que ela diz citando, a fome não é o que a gente sente quando faz regime, certo? Paternidade não é o que as pessoas vivem dentro das suas casas, então, assim, não, eu não acho que está melhorando dramaticamente, acho que na classe média, sim, né, mas também, gente, é periférico, a nossa bolha de esquerda que as pessoas têm constrangimento, mas eu também tenho relatos horrorosos, entendeu, eu acompanho as pessoas, então eu só fico olhando aqui, eu sei que não tem como, porque eu vivo essa realidade, juntar tudo aquilo e dividir responsabilidade, né, é uma soma matemática, a vida tem mais matemática do que a gente acredita, eu fico olhando a pessoa, dez dias fora, chega e a agenda não mudou nada, corre para lá, corre para cá, como é que dá conta? A matemática é essa, para eu escrever o livro, eu acordo antes da Laura, entendeu, não tem tempinho no escritório fechado, quem vai ficar? Entendeu, é isso que vocês viram aqui, é quarentena, é para todo mundo, ah, não, mas tem gente que eu fico olhando, falei, mas meu Deus, o filho nunca aparece na live, o que aconteceu? Né, tem alguma coisa errada, então, assim, acho que, acho que, não é sensível à melhora, embora tenha homens maravilhosos, como é o meu marido, né, como são vários companheiros meus de partido, que eu conheço, que tenho visto a paternidade, enfim, né, então, só que não é a regra, né, então, enfim. Manu, muito bom, eu acho que a gente conseguiu aqui, já deu aqui o nosso horário, queria agradecer a todo mundo que, que participou, e te dizer, assim, pessoalmente, depois também você, você viu aqui vários comentários, de como esse livro nos inspira, mesmo eu que não vivi, né, a maternidade ainda, mas tô naquela fase dos trinta e poucos, de, tipo, ferrou, se não for agora, nos próximos anos, não sei o que eu vou fazer, já tô começando a pensar em, talvez não tenha, inclusive, talvez eu tenha, talvez eu tenha sozinha, talvez eu tenha daqui a alguns anos, então, já começa a abrir o leque de possibilidades, mas mesmo a gente que não tem filho, se vê projetando angústias, e coisas que você reflete no livro, e tem uma coisa que eu comecei a minha militância, e que eu queria te falar, assim, sobre isso, é que, quando, tem uma frase muito famosa do Tchê, que era, ai que endurecer sem perder a ternura, né, e que não faz o menor sentido para quem não é da política, porque, é, mas para quem endurecer, né, e tal, e nós mulheres, inclusive, a gente vê em todas as mulheres que, que estão na política, ou que estão nos grandes espaços, seja da empresa, seja de um trabalho, de uma chefia, a gente acaba, é, aprendendo com a sociedade, de que é preciso, às vezes, falar mais alto, para se impor, é preciso dizer basta, e nem sempre, a gente vai se encaixar, naquele modelinho, de, tipo, ser a boazinha, sorrir toda hora, e é também uma forma de submissão, né, claro, é ser um tipo de mulher aceitável, é, e que ele, que é a mulher que, primeiro, ela é incompatível, né, com a vida real, porque ninguém é boazinha sempre, ninguém está de bom humor sempre, então, aquilo é uma violência, você está ali se, se colocando, e é um lugar político que querem as mulheres, que é do, é, do arromântico, né, da mulher intocável, da mulher que nunca está descabelada, da mulher que nunca, é, tá com a sobrancelha para fazer, é uma mulher que não existe, né, então, também causa essa frustração, mas, é, e eu queria te dizer isso, porque eu acho que essa revolução, que você narra, mas que todas as mulheres, ao chegar nesse espaço, e ao se propor, não a, a ceder a ele, né, não ceder a violência, não ceder a brutalidade, mas, encará-la de frente, encarar os nossos, as nossas caveiras, e dizer, eu vou, é, eu vou, é, contribuir para isso daqui mudar, porque senão, inclusive, não vai rolar, né, eu acho que você deu uma, uma contribuição muito forte, é, simbolicamente, e objetivamente, na vida das mulheres, inspirando muitas pessoas, então, não estou falando isso para, tipo, o Charles Sack, você sabe que eu, sou sua amiga, assim, que te admiro muito, mas eu queria te dizer que isso é objetivo, eu acho que era disso que o, que o Tchê estava falando, não do, do ponto de vista da perspectiva de gênero, né, naquele momento, no momento, ele, como um revolucionário, de Cuba, Cuba sendo muito atacado, como é que você não, responde a opressão, com ódio, mas é preciso, não responder com ódio, né, é preciso responder com, com amor verdadeiro, não essa, né, essa de mulher boazinha, mas o amor que é, é o que a gente pode oferecer para o mundo, então, que essa revolução te transformou, mas transformou muitas mulheres que lutam a política do, do bem comum. Sabe, Ká, que quando eu estava em Brasília, eu, foi muito, as pessoas, elas, elas olham o fim do processo, né, mas nos meus oito anos em Brasília, a Jo lembra, eles foram muito duros, muito difíceis, assim, viver a violência de forma continuada, né, é algo dramaticamente duro, assim, e lá pelas tantas, acho que em 2009, eu fiz uma primeira tatuagem, as tatuagens fake, que circulam por aí, e eu, as pessoas que fazem tatuagem, fazem por várias razões, tem gente que gosta de se enfeitar, eu como nunca, meu corpo nunca está muito amostra, eu sempre fiz elas para mim, eu decidi que, eu não ia esquecer as coisas, que eu estava passando, para que, porque aquilo não podia sair muito, muito fácil de mim, eu precisava me lembrar, porque a gente faz sínteses, e bola para frente, né, e, mas a gente precisa lembrar sempre quem a gente foi, por que que a gente chegou no lugar, e, a primeira tatuagem que eu fiz, ela, a música, sempre são desenhos que simbolizam coisas, pouca gente, eu falo muito pouco sobre isso, até porque quando eu falo, eu falo para desmentir as que inventam, né, não as reais que eu tenho, mas, foi uma música que a Mercedes Sousa cantava, que eu fiz uma, uma libélula, cigarra, aquela mistura que a gente faz, que é uma mistura, que é para ser uma cigarra, mas é uma libélula, porque a cigarra fica muito parecida com a mosca, né, gente, né, se a gente faz, aí não fica bonito, mas que é uma música que a Mercedes cantava, que vai ser o nome do livro novo, que é, que ela fala, quantas vezes me mataram, quantas vezes eu morri, né, mesmo assim estou aqui ressuscitado, a política fez isso comigo, né, que é essa coisa de eu sentir, o livro inclusive vai chamar, quantas vezes me mataram, que é sobre todas as fake news, isso é sobre fake news, né, não só sobre as comigo, vocês estão cheias de spoilers hoje, e a segunda, foi justamente uma parte dessa frase do Tchê, só uma parte, só o sem perder a ternura, porque aí um dia, uma pessoa que eu nem gosto, que foi um deputado da nossa bancada, me falou assim, cadê a outra parte? eu falei, a outra parte ninguém precisou me explicar quando eu cheguei aqui, foi o que aconteceu naturalmente, né, eu só não quero esquecer que a segunda parte não pode acontecer, que vocês não podem matar a pessoa que eu sou, né, então, Dona Tchê, muitas emoções, obrigada, Manu, pessoal, e toda quinta-feira, às 16, nesse mesmo Bate Local, a gente vai estar com várias discussões aqui, o próximo encontro, é o outro livro da Manu, Por Que Lutamos, e aí a gente vai divulgando a programação, das próximas semanas, adorei, Manu, sempre bom estar contigo, te cuida, você também, beijo, com Deus, um beijo.